R$ 33.000,00, lance inicial dela R$ 10.200,00, olha aí, isso aqui vai dar briga, tem para todo o gosto e para todos os bolsos, tem carrinho mais velho, palio, tem coxinha mais velha, aí ó, Fiesta, mas as palio estão bonitas, olha, olha, aqui, bloco 1.8, 16 válvulas, olha, estão bonitas, fala galera do canal louco por leilões, olha aí, hoje é dia de mostrar para vocês carro mais barato, carro mais em conta, está precisando de uma picapinha, saveram, de uma picape corsa, tem um monte aqui, Gladys, onde você está, mostra para nós, pessoal, olha aí, ó, eu estou aqui na cidade de São Paulo, Sacomã, olha aí, ó, leilão da DCTI, nós vamos ver aquela espinha ali, ó, além disso, tem umas palio e quinde ali, bonitas também, vamos dar uma olhada, picapinha corsa, vem comigo, vai ser um prazer ter a companhia de vocês, Gladys, que dia que vai acontecer esse leilão? dia 4 do 4, no site da Sato Leilões, está na descrição aqui embaixo, aqui, tem interesse em participar? Entra junto, galera, lembrando, esse leilão da Sato, eles entregaram os carros da DCTI, eles entregaram os carros muito, mas muito rápidos, geralmente a gente fala assim, pô, cara, leilão de órgão público demora, igual do DR, que está demorando, isso é fato, é verdade, DCTI não, o da DCTI que a Sato fez mês passado, eles entregaram os carros, teve carro que saiu com 10 dias, teve carro que demorou um pouquinho mais, 20, 30 dias, mas o período médio foi de 20 a 30 dias, liberaram os carros, liberaram o pátio, quase todo, e aqui, galera, tem uma novidade aqui, vocês estão vendo os caminhões? mostra os caminhões lá, olha a quantidade de caminhões, acompanha meu dedo, ó, nós estamos do lado aqui da fábrica da Mercedes-Benz, e aí a fábrica, ou alugou, ou comprou essa área aqui, aí o patrão mandou vender tudo, tirar rápido, tem que desembolar, então, aqui a tendência, 10 dias do leilão, homologou o leilão, 10 dias, é para você levar o carro para casa, vem comigo que tem coisa boa, o que nós vamos mostrar primeiro, deixa eu mostrar para vocês o Inácio aqui, ó, fala assim, oi pessoal, aqui, o que nós vamos mostrar primeiro? vamos de spin, spin, quem gosta de spin, carro maior, olha aí, galera, um detalhe aqui, ó, lanterneiro, aí eu fico falando preço, preço para vocês de lanternais, vocês ficam me xingando, um lanterneiro lá na minha cidade, para dar um toque de elegância, nesse paralama aqui, tem que ver a porta, se não aconteceu nada com ela, ele me cobra aqui, nessa peça, 300 reais, aí vocês falam assim, olha lá, tudo para ele é 300, mas é o preço que eu estou acostumado a pagar, galera, e não sou eu que coloco o preço, não, outro dia eu fiz um vídeo aí, a galera caiu matando assim, pô, Glass, é você que põe o preço agora? não, pessoal, é porque eu estou acostumado a comprar e a fazer, ela é bonita, hein, ó, olha aí, olha o teto, olha aí, bonita, pneu aqui, está novo aí, ó, não nasceu cabelo ainda, está novo, eles colocaram as rodas 13 aí, vocês perceberam, hã, vamos ver o motor? a chave está aqui, galera, ó, olha aí, inicial, 6 e... não sei se é 6 e 200, 6 e 500, pessoal, DJM 5561, faltando a bateria, central está aqui, vamos ver se tem água, o resto do motor parece bem íntegro, hein, a tampa, a tampa agarrou, não vão conseguir tirar essa tampa, a tampa saiu só um pedaço da tampa, tem água, tem água, tem água, tem água, e o óleo também, hein, pessoal, vamos ver ela por dentro? lote 161, aí, ó, pessoal, não deixa de vir visitar, não deixa de olhar, conferir, né, é que os bancos aqui estão bons, painel também, não deixa de vir olhar, assim, se você escolhe, no meio de tanto carro desse aqui, como é que nós não vamos achar um trem bom aqui que dá lucro? saveiro? hum, hum, a galera gosta, vamos ver essa saveirinha aqui primeiro? bora, olha aí, vamos começar pelo motor? vamos, direção hidráulica, os bicos estão aí, motor íntegro, tem água? saveirinha 1.6, seco de água, galera, 33 pau, nada de água, nada? nada, seco, e o óleo? 33 pau, óleo tem, bonito, hein, ô gente, saveira é caro de tudo enquanto é jeito, né, olha aí, 33 mil reais, lance inicial dela, 10.200, agora, não é por nada não, mas essa lateral dela tá lisa, tampa lisa também, olha aí, pô, isso aqui vai dar briga, hein, pneu meia vida, vai dar briga, tô vendo que vai dar briga, pneu aqui tá mais fraco, cadê a outra? a outra aqui, ó, lote 173, vamos ver essa outra aqui também, queimada, essa tá com a pintura queimada, o que que eu faria pra trabalhar? cara, mas que carro, ó, esses carros não carregaram o piso, esses carros não foram carros de trabalho, olha a capota original, olha como que tá as bordas, olha, olha, olha aqui, não foram carregados peso, pessoal, olha aí, aqui queimado, o que que a gente faria? ah, eu plotaria ela, ó, fica mais barato, mais rápido, cara, que carro bonito, deixa eu dar a volta lá, vamos abrir esse capô, direção hidráulica, cadê a vareia de óleo? olha, óleo tem? a água não tem, pessoal, sequinho, sequinho, água não tem, aí ó, lote 173, para-brisa original, cara, bonito, bonito, vamos ver, ó, olha esse Meriva também, olha aí, pintura boa, bonito, engraçado esse carro, é? é mesmo, ah, peixe aí, eles só jogaram um cinza nele todo, faltando uma lanterna aqui, né, eles jogaram um cinza nele todo, para descaracterizar ele, por isso que ele está bonito assim, mas ele está com as faixas ainda, hein, bacana, lote 184, olha aqui, lote 185, aí eu gosto, hein, Palio Adventure, já ganhei dinheiro com Palio Adventure, Palio Adventure, bonita, pneu meia-vida, ah, essa aqui é que está faltando os bancos, pessoal, a única coisa que está faltando nesse carro, são os bancos, ó, o resto dela, ela está cheia de gasolina, não sei se vocês tiraram a bomba de combustível, o que que foi, aí, ó, aí, ó, olha o cheio de gasolina aí, ó, com certeza tiraram, vamos ver o motor? Vamos ver o motor dela, faltando a bateria, central está aí, olha o filé, e água bacana, cara, olha o forro do carro, olha, esse carro aqui, comprou, dois, dois, dois bancos do carona do motorista, pronto, colocou no carro, trocou o para-brisa, pronto, lote 185, se eu não me engano, inicial, 8900, ó, galera, é muito inicial, não dá para gravar, não, não dá para guardar tudo, não, outra aqui também, essa aqui, o farol dela, pena que ela está assim, as rodas, as rodas, olha, olha a diferença, olha, olha como que é muito, olha como que o carro fica muito mais vistoso, olha, olha, por isso que eu gosto das rodas de liga, vamos ver o interior dela, ui, interior bonito, adventure, esses bancos são bonitos, né, olha aí, um carro completão, galera, tem que vir ver, escolher, escolhe o que é melhor, faltando reservatório de água, central está ali, vamos ver, olha, olha o novo, 1.8, bonita, bonita, pode ser que tenha um problema ali, né galera, no motor, reservatório de água, nós não sabemos, mas está bonito, vamos ver aquele, esse Cobalt, lote 179, olha aí, queimado, queimado de sol, olha, queimadinho de sol, mas de lá está bom, eu falo, não tem amassado, não é pessoal, ele é liso, tem um dodói aqui, uma queimadinho de sol, vamos ver o interior dele, chato está aí, tem que dar aquela guariba nos bancos, galera, tem opção demais, nosso Deus do céu, tem para todo o gosto, e para todos os bolsos, tem carrinho mais velho, palio, tem costinha mais velha, aí ó, Fiesta, mas as palio tão bonitas, olha, olha, Loki 1.8, 16 válvulas, olha, tão bonitas, galera, não deixa de curtir, dar aquele like para o canal, louco por leilões, estamos aí, rodando o Brasil, leilão que dia? 4 do 4, em qual site? Sato Leilões, visitação 30 e 31, vem, agenda sua visitação, vem procurar aqui, tem pérola aqui, tá bom? É só analisar direitinho, um abraço, fiquem com Deus, Deus nos abençoe, não esquece daquele joinha, aquele like, tá bom? Para ajudar o canal, com Deus galera, tudo de bom!